Bom dia, hoje eu tô ousadíssima, tô de saia, mas eu coloquei uma meia calça e uma meia por cima da meia calça e a bota. Mas hoje a máxima é 7 graus, já vai esquentar, a mínima é menos 1, então acho que é ok. E é domingo e a gente tem um brunch daqui a pouco. São umas 10 da manhã agora, a gente tem uma reserva de um brunch às 11h15, num lugar que chama The View, é isso? The View, é vista. Aqui pertinho do hotel, então parece que eles não toleram muito atraso e tal, então a gente vai sair e ficar andando mais por aqui pela Times Square, nessa hora antes do café da manhã. E tem várias lojas que a gente acabou não indo aí ainda porque é perto do hotel, aí a gente fica... A gente não vai lá na erguida, quando a gente tá saindo do hotel, indo pra algum lugar pra não ficar carregando sacola. E aí quando a gente volta, a gente já tá cansado e acaba não passando, então a gente vai lá. Tem umas lojas de coisas muito fofinhas, que eu nem sei o que é, mas parecem ursinhos. E tem loja da Disney, tem Forever 21, que aliás tá fechando, né, Forever 21. Então várias lojas estão, tipo, a loja inteira com 50% de desconto, que é uma loucura. E enfim, vamos passear aqui na Times e Staving que a gente tem aqui. Então, tem essa loja. Chama Lily Friends, alguma coisa assim. Ó, eu nem conheço, mas as coisas são tão fofas. Então, vou ter que olhar. Gente, essa loja é muito legal, é muito fofa, tem muitas besteirinhas. Não é muito barato, mas tem algumas coisas em promoção. Tinha vontade de pegar tudo, é muito legal. A gente ainda tem uns 40 minutos antes do brunch, então a gente veio na loja da MMS e o Rodrigo queria vir. Comprar chocolate pra presente de Natal pra galera. Apesar que eu curto mais a Hershey's, mas vamos ver o que tem aqui de legal. Essa loja é muito divertida e ela tá sempre, assim, absurdamente locada e tem vários andares. Eu nem gosto muito de MMS. Tem um de Peanut Butter que eu gosto muito, mas o merch deles é sempre muito fofo. Eu tenho umas duas cobertinhas de MMS em casa. Aqui tem as clássicas paredes de MMS, pra você ir pegando a cor que você quer e paga por quilo. Se tivesse de Peanut Butter, eu ia pegar. Eu adoro de Peanut Butter. Gente, aconteceu uma coisa incrível. E eu nunca entendi por que as pessoas ficavam tão fascinadas com essas paredes de MMS, sabe? Mas, tipo, são vários. MMS é tudo igual. Tipo, tem o de Peanut Butter, o de Peanut, e o de Chocolate normal, né? E aí, são cores diferentes. E a galera fica lá muito louca escolhendo suas cores e tal. E aí, hoje eu descobri que eles têm sabores especiais aqui. E eu não sabia. Tem, tipo, uns de caramelo. Tem... Thank you. Tem uns de caramelo. Tem uns de, tipo, Nutella. Tem um monte de sabores diferentes. E agora fez sentido. Eu vim aqui. Muitas vezes eu não sabia. Então, dessa vez, pela primeira vez, eu comprei MMS nos tubos de MMS. Peguei vários sabores diferentes pra experimentar. E aí, depois eu consigo voltar aqui e pegar o que eu vou buscar mais. Muito feliz. Faz as novas aqui, só. Agora a gente vai tomar o nosso brunch, que é aqui na Broadway, no hotel. Porque, aparentemente, tem uma vista bem bonita. Então, a gente tá aqui no Marriott Hotel. E aí, aqui dentro vai ter um restaurante, que se chama The View. Tem um restaurante que a gente vai comer agora. Tá 15 minutos adiantado, viu? Porque tava comendo pra gente se atrasar. Mas isso. E aí, aqui dentro vai ter um restaurante. E aí, aqui dentro vai ter um restaurante. E aí, aqui dentro vai ter um restaurante. Então, aqui é um daqueles restaurantes circulares, que em volta é tudo visto. Muito legal. Daqui dá pra ver aquele prédio que o bico é de ouro. Como chamar? Chrysler. Eu acabei de perceber que a gente tá rodando. Eu não tinha percebido. Eu tava assim, ah, que legal. Essa vista é mal bonita. Tem o Chrysler e tal. Mas ali, ó, tem outra vista. Tá bem aberta e limita de prédios. E agora que eu percebi, eu tô tonta. Chim, chim. Gente, é um bifezão, assim, incrível de delícia. E tem várias coisas de café da manhã que eu tô pegando. Mas tem várias coisas de almoço. Tipo, nhoque com frango, sabe? É um brunch real. Incluído mil srimosses pra cada. Então eu vou me acabar aqui nessa refeição. Com licença. O meio do serviço, que é aqui atrás, ó. É fixo. Quando a gente entrou, eles cantavam aqui. A gente teve que andar pra lá pra chegar neles. E agora eles estão aqui. Muito engraçado. Aí quando a gente senta, a moça fala, ó. Lembra que vocês estão na estação D? Porque vai rodar e vocês vão se perder. Peguei umas panquecas com creme e frutas vermelhas. E o Rodrigo já tá no frango com nhoque. E pela primeira vez aqui já me perdi. O negócio rodou mais. Eu fui pra lá. Mas a gente tá aqui. E é. Meia mimoça só. E já tô me perdendo. Seguimos rodando aqui. E é bom que quando roda, a gente também... A gente também acaba descobrindo novas comidas. Porque a gente tava pegando as comidas daqui. E de repente apareceu comida do lado de cá também. Vários benefícios. Esse negócio rodou e revelou não só uma sessão toda de sobremesas. Como uma sessão toda de queijos, pães e frios. Eu tava só na sessão quente. E hoje achei que era demais. Temos de volta no prédio da Chrysler. Porque eu achei que seria a minha vista. O café inteiro. O brunch inteiro. E eu desisti aqui no meio da sobremesa, gente. É foda. Mas foi muito bom mesmo. Terminando minha segunda mimoça pra gente poder ir. Às vezes você pariu em Nova York e tem uns cantinhos que você pariu e olha. E é tipo tão bonito. Então a gente parou um pouquinho no hotel. Pra digerir. Tomar um plazio. E agora a gente saiu de novo. E a gente vai em duas lojas que a gente tinha ontem à noite. Só que eu fiquei muito tempo naquela loja de maquiagem. Na Riley Rose. E aí, aos fecharam o Rodrigo não conseguiu ir. Que são a B&H. Que tem coisa de computador. E uma loja de RPG. Que é uma livraria mais especializada em RPG. Chegamos aqui. A gente deu outra parada na Barnes & Noble. Mas o Rodrigo tava louco pra vir aqui na Complete Static Strategies. Tem várias coisas de vários jogos. Mas o que pega pra ele é que tem RPG. Uma das últimas lojas que ainda tem coisas de RPG. De RPG. Rodrigo teve seu momento. Uma loja cheia de livros. Pois. E dessa vez eu fiquei sentado na loja esperando. Mas eu comprei umas coisinhas também. Pra mesa de D&D. E agora a gente veio na B&H. É uma loja famosa. Por causa de muitos youtubers também. Que compram seus materiais de filmagem. Gravação. Áudio. Tudo aqui. Mas o Rodrigo quer ver coisas de computador. É bem do lado da... Da... Que é tudo isso daqui. E lá no fundo dá pra ver o Madison Square Garden. Onde a gente vai assistir WWE. Dia 26. São 6 da tarde. A gente voltou pro hotel. Andamos deixando as coisas. Porque o Rodrigo não tinha comprado muitos meus livros. E eu dormi. Dormi pesado. Tá subindo. A gente não apertou. A gente vai pra região do Rockefeller Center agora. Rockefeller Plaza. Vem a árvore de Natal à noite. Que a gente não viu ainda. É... Não sei se as lojas vão estar abertas. Porque é domingo. Teoricamente as coisas fecham. Mais cedo. Só que... É... Como é perto de Natal, né? Várias lojas estão trabalhando com horários especiais. E aqui... Times Square. A noite sempre me impressiona. A gente tá chegando no Rockefeller. Que é ali. A gente tem a bloca do Radio City. E... Tá muito legal esses efeitos. 47 graus. Tá bem quente. Mentira. A gente é Fahrenheit, obviamente. A gente entrou aqui no Rockefeller. A gente tem a loja da NBC. E o Rodrigo quer comprar a camiseta de Seinfeld. E eles tem várias coisas de várias séries famosas deles. Tem coisas de... De Seinfeld. Tem de... Acho que Friends. Will & Grace. Tem de The Office. E aí tem sessões por série, assim... Você compra o merch que você quiser. É caro. Mas se você é muito fã de alguma série deles, assim... Vale a pena eu vim aqui comprar alguma coisinha. Eu vou falar que a árvore até se mexe, mas eu acho que é o vento. Que legal. Tá tendo shows. Show de luzes da Saqs. Aqui no Rockefeller. Onde um dia eu comprei uma 2D2 que tá montadinho lá em casa. E também o chaveiro que ainda tá nas chaves de casa. Mas tem uma estrela da morte aqui. Um Star Destroyer. Lá atrás tinha uma Millennium Falcon grandora, mas tá impossível de filmar. Porque tá cheio de gente na frente. Porque tem um Builder ou um bichinho, sabe? O Rodrigo vai comprar... Foca, foca. O Rodrigo vai comprar um Stormtrooper. E eu vou comprar um Batman pra combinar com um Coringa que eu já tenho. Acho que daqui da fila do Cacho do Lego. É o único lugar que a gente vai conseguir ver o ringue de flotinação do Rockefeller. Porque tá impossível eu chegar em volta. Principalmente chegar no ringue. Falam que se você quer vir patinar, tem que, tipo, chegar às 7 da manhã, sabe? Patinar cedo. Porque agora fica impossível. Chegamos na loja da Nintendo. Chaos, como todas. Aqui é muito legal, cara. E tem vários andares. Mas em cima tem uma seção... Acho que ainda deve ter. De videogames antigos. Eles têm enfileirados todos os videogames da Nintendo que eles já tiveram. E é engraçado porque a gente tem quase todos em casa. É, eu aqui falando que já teve esse, já teve esse, já teve esse. Eu tenho esse. Já tive esse. Eu tenho esse. Eu tenho esse. Eu já tive aquele ali. Tinha. Eu quase peguei uma touca de Zelda. Touca? Era um gato minha. Só que eu não sabia se era infantil, parecia pequeno. Pequeno? Pequeno. É assim que eu vejo todas as toucas. Eu vou fazer essa cabeça. uma mega fila, mas a gente tinha ouvido falar muito bem, cara, vale muito a pena. É um prato com arroz e uns molhos árabes e cordeiro. É incrível, 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 incrível. A gente tá voltando pro hotel e é isso que a gente parou numa Duane Reade, porque o Rodrigo vai querer fazer um banho de banheiro hoje e ele vai escolher uma bath bomba pra ele, mas como é uma farmácia, eu vou ficar um tempo olhando absolutamente todas as coisas que eles têm aqui, porque é isso que a gente faz em farmácia. E eu não gostei muito daquela Walgreens que eu fiz na Times, essa Duane Reade parece bem mais legal.